I can't compare myself to the real poets. I am a rock star. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Quem um dia irá dizer que existe razão das coisas feitas pelo coração? Uma menina me ensina Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como... Faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade Nós somos o aborto elétrico Eles vocais na guitarra Eu, Renato... Russo Russo? Nós vamos conquistar o mundo A Flamie Hood tá arrebentando É a segunda vez que eles tão tocando Porque você desapareceu Minha bateria, prara uma vez O aborto acabou Banda pra emplacar tem que ter nome maneiro Nós vamos ser uma legião Somos os filhos da revolução Somos porque é sempre religião Nós somos o futuro da nação Geração Bota a bola Geração Bota a bola Geração Bota a bola Geração Bota a bola Geração 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 Geração